Quantos maiores desafios da categoria é receber como montonista autônomo, né? Hoje em dia a gente tem nada, zero de transparência, né? A gente hoje em dia está totalmente desaparado de todas as formas. E a questão da transparência com os teus ganhos, tu não tem. Hoje tu ganha um valor X por uma corrida, daqui cinco segundos tu ganha outro e tu não sabe quanto a plataforma está tirando. A principal mudança eu acredito que ainda vai ser o ganho real efetivo do trabalhador porque aqui a gente vai estar garantindo um piso mínimo. Na época do Covid mesmo eu cheguei a pegar o Covid, aquela época foi bem complicado porque você não poder trabalhar é bem complicado, né? A gente vive disso aí, a gente depende, a nossa família depende, criança pequena, escola, tudo isso, então é bem complicado. A questão da previdência vem para ajudar esse trabalhador que não tem hoje nenhum tipo de direito e o trabalhador ainda não entendeu isso, mas ele tem que entender que isso é muito importante para ele que hoje ele não tem nada e ele vai ter isso garantido após o IPL passar no Congresso.